Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e finalmente estamos aqui com o Muçulmano Game. E galera, o Muçulmano, meu amigo aqui do Youtube também, tem um canal aqui na descrição, Baminos Molengas, canal fenomenal, eles fazem rap, música, é muito foda. E agora eles estão lançando o Muçulmano Game, salvando as lativas, esse jogo está disponível para, no momento agora, por enquanto, só para o Android, mas vai ter para todas as plataformas, até para o UIA vai ter, vai ser o primeiro jogo brasileiro no UIA. É galera, o link para baixar está aqui na descrição, de graça o jogo e vocês vão ver que é de maior qualidade, a empresa que fez chama Máquina e é simplesmente excelente. O acabamento desse jogo está muito bom, o sound design eu achei uma coisa brilhante e no geral a jogabilidade também é muito, muito boa. E, sério, eles estão de parabéns e a gente vai jogar um pouco aqui para vocês, né galera? Vamos dar uma olhadinha aqui? Essa aqui é a versão exclusiva para mim, para o Gameplay RJ, que o Muçulmano me deu. Eu agradeço muito por ter mandado para mim e a gente tem aqui, ó, todas as situações. Vocês podem ver que o acabamento é muito legal, tem versão em português e em inglês, se você quiser. Temos aqui nos status tudo o que já foi feito. Muito bonito o jogo, né? Toda a estrutura é muito legal. Eu já comprei o cavalo, que é a minha montaria, mas tem várias outras montarias. Tapete, nuvem mágica, que bitunado, camelo blindado, que beleza. Pode ser que possa, será que ele aguenta quantas porradas? Irado, né galera? Bom, então vamos começar a brincadeira, vamos ver o que que... Esse aqui é o que? Aqui falando todas, né, os créditos do jogo, vocês podem ver aqui. Máquina Interest Limitada, legal. Dos artistas que fizeram o jogo, muito maneiro. Não esqueçam de baixar, é de graça, tá aqui na descrição, tá certo? E vambora. Toca no Muçulmano para começar. Latifas! Latifas! E vambora. Eu vim aqui já de camelo, meu irmão, que eu já comecei entunado com camelo. É, eu tô... É, você aperta pra pular, né? Nossa, passou o pé. Ó, salvei Latifas, é. Tem que salvar as Latifas, ir mais longe, pegar a moeda pra poder comprar as outras paradas. É basicamente isso. O Muçulmano Game, mas é muito, muito maneiro. Como falei pra vocês, o sound design é muito foda. E esse jogo vai ter atualizações, vai ter novidades. Então é muito importante vocês falarem aí nos comentários o que vocês acham que dá pra melhorar naquele jogo do Muçulmano Game pra gente, o que vocês acham que poderia ser implementado, sei lá. Dêem ideias, dêem ideias. Lembrando que isso aqui é um jogo independente, tá certo? Feito pela máquina de entertainment junto com o Muçulmano. E eles querem fazer mais jogos, eles querem fazer outras coisas, outras situações também muito legais. E é importante... É muito importante a opinião de vocês pra poder sempre desenvolver jogos melhores. Vamos apoiar, né, o cenário de desenvolvimento de games brasileiro que tá crescendo com todas as dificuldades que a gente conhece por morar aqui no Brasil. Ai, não, não, ressuscita. Revive. Vamos lá. Eu voltei, Latifas. Eu voltei, Latifas. Yeah, veio o Camelão. Opa. Boa. O Camelo é bonzão que dá pra pegar bem mais. Tem mais bagulho. Não. Ah. Já lá vem quatro Latifas. Salvando as Latifas. Vamos lá, Muçulmano. O Sound Design é muito bom. Quem que fez essa música, cara? Dá pra me falar, Muçulmano. Quem que fez essa música aqui? Tá demais. Ah, eu acho que foi o próprio Muçulmano. Não esquece de estar o áudio dele. Será que ele que criou... Ah, eu queria que você pegou aquele troço ali. Eu dei mole. Ia vir alguma montaria. Ou vai que vinha o Camelo Tunado lá. Boa. Se eu atinjo uma certa distância aqui, eu... Eu consigo... Opa. Yeah. A nuvem mudadora só desce se eu apertar. Ai. Esqueci de pegar a vida ali. Eu prefiro o Tapete Valdor. Você quer saber? Ah, droga. Tá ficando mais rápido. Vai passando, vai ficando mais rápido. Eu acho que eu passei de dois mil metros. É isso que acontece. Eu não sei se é por causa disso. Eu tô chutando. Mas eu acho que é. Tem que tomar cuidado pra não ficar... É... Pegando... Essas merdas e esquecer... E sobreviver. Caraca. Muito rápido que tá agora. Opa. Ó, o Tapete Valdor é excelente. Ele só sobe se você apertar. Ah! Tá indo muito rápido, caceta. Bond das Latifas. Bond das Latifas. Ah, esqueci essa vallativa pra pegar dinheiro. Bond das Latifas. Boa. Vamos lá. Meu irmão, bo... Ah! Oito. Ah, não! Não, não. Morri. Morri. Ganhei mil e poucas moedas e tal. Ó, ele tá mais mimado na partida. Foi a primeira vez que eu fiquei. Muito malheiro, né, galera? Vamos jogar mais uma vez e finalizar. Eu quero dar aqui umas parabéns pro Mussolmano, pra toda a equipe da Máquina, por ter feito... A gente sabe qual a dificuldade, né? Eu já comentei isso aqui. É... De fazer um jogo aqui no Brasil. Eu tenho acompanhado, conversado com ele diariamente sobre isso. Ele fala como dá trabalho e tal. Eu imagino, né? É... Até porque eles tão fazendo isso com praticamente nenhum recurso. Tudo deles mesmo, né? E... Baixem o jogo, ajudem, deem suporte. Até porque é de graça. Então você não perde nada. A gente só... Só quer mais gente jogando o jogo. E... Conhecendo o trabalho. Né? Isso é a parte importante. Demais. E vai... Vai dar certo. Eu tenho... Eu tenho confiança que vai dar certo. Porque o jogo tá muito maneiro. Extremamente viciante. Se você ficar aqui, você não para de jogar isso. Quer ficar pegando moedinha. Quer comprar o bagulho. E no celular. Sabe como é que é, né? Tá ali de bobeira. Tá ali se fazer nada. Joga o Mussoumano Game, meu irmão. Salva as Latifas. E vambora. Esse é o objetivo. Mas vamos lá. Eu vou... As Latifas tão chamando. É... Eu vou só fazer mais essa... Quando eu morrer aqui, eu vou finalizar o vídeo. Já deu pra vocês terem uma boa ideia. Se vocês quiserem mais vídeos de jogo do Mussoumano Game, Fala aqui nos comentários. Mas me dê ideia do que eu poderia fazer. Eu devo fazer mais vídeos, sim. Porque eu gostei demais do jogo. Mas aí eu vejo seu... No offline. Ah, eu devia ter pego as merada. Na verdade, não no offline. Sem gravar, eu pego mais veículos. Não, montaria, no caso. Pra mostrar pra vocês. Pra mostrar pra vocês todas as montarias. Vai ser bem legal. Pã, pã, rã, rã. E olha lá. Foi mal, Latifa. Bonde das Latifas, bonde, bonde das Latifas. Bonde das Latifas, bonde das Latifas. Tá muito rápido agora. Tem que tomar cuidado. Vamos lá, Mussoumano. Vamos lá, Mussoumano. Sava Latifa. É isso. O negócio é chegar mais longe, né? Opa. O rapidivador é uma máquina. Ah, Jota. Vamos lá, concentração. Concentração. Talvez eu consiga bater o recorde. Ah. Eu tô dando mole, não tô pegando a vida. Na hora que tem que pegar, tô resolvendo salvar a Latifa, pô. Latifa tem mais, pô. Ah. Não consegui pegar a parada ali. Eu tô sendo bem conservador. Pra não ter caô aqui. Sete Latifas salvas já. Vamos lá. O Mussoumano, né? É o moleque piranha, né? Várias Latifas. Tem um arém cheio de Latifas. E vambora, né? Esse sim é bonzão, mano. Muitos dinheiros. Eu tô rico. Ah, não deu pra pular de novo. Eu tentei, apertei. Só que minha barra de espaço é zoadona. Ó, 2700. Vamos lá. Eu quis salvar a Latifa e não peguei o bagulho. Mas sempre assim. Eu queria que o jogo faz isso de propósito. Pra você fazer você escolher mesmo. Vai. Revive, 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 revive. Tô de volta, Latifas. Tô de volta, Latifas. Dez Latifas. Foi meu recorde. Ah, não! Como é que eu adquiro a Esmeralda? Não dá. Poxa. Não, nem bati meu recorde. Mas tudo bem. Foi bem legal. Eu vou continuar jogando aqui. Porque é extremamente inficiante. Joga você também. E comente aqui embaixo. Qual foi a sua maior pontuação? A maior distância que você foi? Quantos pontos você fez? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Comente aqui o que vocês acharam do Musoumano Game. E baixem o jogo, tá certo? Tá aqui na descrição o link pra vocês baixarem. Eu prometo. Vocês não vão se arrepender. Parabéns ao Musoumano e à máquina. Por terem feito o jogo tão legal. E vamos lá. Vamos torcer. Vamos ver quantos dados vai ter. Eu tô muito animado. Eu tô todos quanto eles. Eu achei demais isso aqui. Bom, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei e adiciona esse vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo. Com mais um vídeo. Valeu! Com mais um vídeo.